Olá, esse é o canal Air Monstros e eu não sou a Hanna. Eu sou um programa para falar sobre o Alan Turing e a inteligência artificial. Larga a vinheta. Quer dizer, solta a vinheta. O Alan é um cientista matemático que contribuiu muito para a computação moderna e também para a inteligência artificial. Ele teve uma infância bem fria, longe dos pais. Um ano de idade ele foi deixado na Inglaterra. E desde criança ele era bem geniozinho. Aos três anos de idade ele foi para um internato e o primeiro dia de aula coincidiu com uma greve geral na Inglaterra inteira, aparentemente catastrófica. Mas ele estava tão ansioso que ele foi pedalando os 97 quilômetros que separavam a cidade dele do internato. No internato ele se descobriu homossexual e se apaixonou por um colega chamado Christopher Mulcahy, que morreu muito cedo de tuberculose. No último ano no internato ele ganhou uma bolsa para estudar no King's College em Cambridge e lá ele foi estudar matemática. Em uma conferência o Alan Turing se deparou com uma explicação onde se levantavam três questões fundamentais sobre qualquer sistema formal de matemática. As duas primeiras questões foram rebatidas rápido, mas a terceira questão ficou ainda aberta durante um tempo e o Alan Turing se depressou sobre ela. E agora eu vou ler porque sem chances de eu me lembrar certinho o que estava escrito. Para quem está boiando é a mesma questão do paradoxo do mentiroso da Grécia Antiga, onde a frase Esta afirmação é falsa? Não tem resposta certa. Porque se for falso a frase verdadeira, se for verdadeira a frase é falsa, você não chega numa resposta. Isso existe na matemática também, aparentemente. Não só quando você está fazendo as contas. Para demonstrar isso, o Alan pensou em uma máquina, ficou na cabeça dele. É uma fita com vários símbolos, onde um leitor poderia avançar as casinhas dos símbolos conforme os resultados que forem processados no símbolo anterior. E essa máquina é usada inclusive até hoje para discutir a programação teórica. Isso foi em 1936. Pense nisso. A resposta que ele tinha aqui é que não dá para prever isso. Você precisa de fato fazer para perceber se aquele conjunto de instruções vai chegar a um resultado ou se você vai entrar em um loop, como é o caso do paradoxo do mentiroso. Daí ele publicou esse artigo científico, muito relevante, principalmente pela máquina, não tanto pela resposta, porque pouco antes um outro cientista publicou também a mesma conclusão. O mentor dele achou que era bom ele se envolver com pessoas mais dessa área, para ele se desenvolver. E fez uma carta de recomendação para ele ir para Princeton, nos Estados Unidos. Na carta dele ele dizia, não sei o que, que ele era super gênio. Também indicava que ele vinha trabalhando sem crítica, ou seja, não tinha alguém para rebater as teorias dele. E que seria muito importante ele estar no meio para não se tornar um gênio solitário, indomável. Ele foi aceito em Princeton e o mentor dele foi o John von Neumann. Ele era húngaro, fugiu da guerra, foi para os Estados Unidos. O Alan aprendeu muito nessa época. E quando a guerra, a segunda guerra, eclodiu, recebeu uma oportunidade de trabalhar com um assistente lá em Princeton, com o professor dele. E ele achou que era tentador, mas pouco patriótico. Ele voltou para a Inglaterra e foi trabalhar a serviço da coroa para descriptografar mensagens dos inimigos. A criptografia era super complexa, porque a cada carácter criptografado, o próximo, a sequência mudava. Ou seja, não tinha uma lógica para uma frase inteira. Você precisava decifrar, carácter por carácter, o que significava. Esse núcleo de decodificadores de mensagens ficava no Plattele Park. Disfarçados. Todo esse serviço foi mantido em segredo durante décadas após o final da guerra. E se diz que essa contribuição deles reduziu o período da guerra em, pelo menos, uns quatro anos. Inclusive, eles não receberam nenhuma honra ao mérito. O trabalho foi pouco reconhecido na época, justamente por questão de manter em segredo. E é isso. O Alan saiu de lá, acabou a guerra. Foi aí que as coisas começaram a ficar tensas. E que seu cérebro vai dar um nó. Dá até hoje. Em 1950, ele escreveu um artigo científico, que eu vou até ler um pedaço, porque, sério, é muito bom. O Alan Turing era muito ácido, como um bom britânico tem que ser. Observe. Ele começou o artigo com uma proposição. Seriam as máquinas capazes de pensar? E daí ele pensa em um jogo, onde uma pessoa pergunta, a outra pessoa responde. Onde a pessoa que responde não necessariamente é uma pessoa. Pode ser um computador, fingindo ser uma pessoa. Ele chama esse jogo de jogo da imitação. E ele tem como princípio básico a seguinte, sei lá, provocação. Se uma pessoa não consegue distinguir pelas respostas, se o respondente é uma máquina ou um humano, então significa que a máquina venceu. Ela se dispersou de pessoa, ela pensa. Por favor, escreva um soneto sobre a ponte do Forth. Não conte comigo pra isso. Eu nunca conseguiria escrever poesia. Some 34.954 a 70.764. 105.621. Nesse conjunto de perguntas, tem um erro aí na soma. Na verdade, ao invés de 105.620, a resposta é 105.721. O que poderia indicar que é uma pessoa, porque afinal de contas, né? Mas também poderia ser uma máquina, fingindo ser uma pessoa. Mais adiante, ele se pergunta se, ao invés de tentar reproduzir de uma vez um cérebro adulto, que conhece muitas coisas, e se tentássemos reproduzir em uma máquina um cérebro de criança, que assim como as crianças vão pra escola e aprendem, a máquina poderia aprender também. Ele fala o seguinte, O processo de aprendizagem de uma máquina seria diferente do de uma criança. Por exemplo, ela não teria pernas, de modo que não seria possível lhe pedir para encher o balde de carvão. Provavelmente não teria olhos. Não se poderia mandar tal criatura para a escola sem que fosse alvo de muita zombaria por perto das crianças. Olha o bullying. É óbvio que esse teste é discutido até hoje, porque, por exemplo, uma máquina poderia ser programada para falar essas coisas, mas ela não sentiria essas coisas a princípio. Ela poderia falar de um lindo dia de verão, mas ela não sabe o que é um lindo dia de verão. Ela não sente o prazer que a gente sente ao sair em um lindo dia de verão. Mas é o gatilho e a sementinha do mal. Sempre que você vê um daqueles vídeos da Boston Dynamics testando os robôs, chutando os cachorros robôs, jogando bola de concreto nos robôs, se um tírculo de uma revolução das máquinas, você já pode ter certeza de onde começou o ódio. Infelizmente, toda essa genialidade teve um fim bem trágico. Em um dado momento, ele foi processado por homossexualismo. Na época, na Inglaterra, isso era um crime. Ele confessou e foi sentenciado à reclusão ou a uma condicional com o processo de castração química. Ele escolheu a segunda opção e daí ele tomou hormônios para reduzir a libido dele. Na verdade, para zerar. É um tratamento muito agressivo. Faz muito mal. E ele acabou se matando. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Alan Turing. E não chutem seus cachorros de robô. Não batam no seu computador. Se vocês gostaram do vídeo... Curtam! E se vocês não querem perder as nossas novidades... Se inscrevam! Nós gostamos também muito de responder os comentários de vocês, de ouvir vocês sem MC e tal, não sei o que. Se você tem alguma sugestão de personalidade inspiradora, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu vou tentar responder. A gente se vê na próxima. Tchau! Calibrando voz Eu analisei em alguns canais que alguns youtubers usam chá para deixar o ambiente mais informal e a conversa mais tranquila. Eu vou experimentar, porque Deus sabe que eu preciso. Ai! Recipiente errado. Agora sim.